Olá pessoas, hoje eu gostaria de falar sobre algo, algo que talvez arrepia a espinha de qualquer robloxiano que eu vi. Hoje, contarei a macabra história por trás do Halus Eve de 2019, no qual nunca existiu para o público de Roblox. Tudo começou por volta de julho de 2019, no qual foi onde se iniciou o desenvolvimento inicial de um dos eventos mais esperados pela comunidade, o Halus Eve. Porém, após algumas semanas, os desenvolvedores começaram a notar algo diferente. Parecia que aquela versão do Roblox Studio era incompleta, mas de início eles acharam que era um bug e seguiram em frente com o que tinham. Porém, ao passar das semanas, eles notaram que havia algo certamente de errado, pois todos os objetos salvos no projeto do jogo sempre ficavam com uma parte deles com a cor vermelha, no qual se expandia cada vez mais conforme os dias passavam. E, após um tempo, todo o trabalho foi perdido, contudo se tornando apenas um grande neon vermelho. Porém, um dos desenvolvedores ainda tinha esperança de recuperar o arquivo normal. Porém, ao tentar testar uma das versões antigas, se deparou com um jogo totalmente diferente do que havia um desenvolvido. Um jogo completamente escuro, onde havia apenas uma pequena vizinhança de casinhas todas espalhadas de forma desordenada e aleatória. Ele, então, decidiu testar o jogo no estúdio. Porém, foi possível notar algo de estranho que não era possível ver durante a edição. Um gigantesco bloco vermelho no horizonte. O desenvolvedor não excitou de chegar perto, pois queria saber de vez o que estava acontecendo, além de estar muito curioso em o que aquela coisa poderia fazer. Porém, no momento que tocou o bloco vermelho, tudo se apagou. A sala onde os desenvolvedores estavam perdeu toda a luz e o prédio teve pequenos desabamentos. Nenhum interruptor funcionando, todos os computadores desligados, nada. Nada sequer ligado. Porém, eles notaram algo estranho. Um computador ligado. Só que o problema era que ele não estava ali antes. Então, foram checar e viram uma mensagem feita pelo CEO David Bazooki, no qual dizia Olá, caros desenvolvedores da Bambu Air Studios. Venho lhes informar que todas as companhias relacionadas ao Roblox vêm sido misteriosamente destruídas, no qual o sinal disto era um súbito apagão. Porém, não são destruídas de qualquer forma, e sim matando todos os funcionários dentro delas. Eu consegui, de alguma forma, escapar da companhia antes do ataque. Um total massacre ocorreu lá dentro. Então, aviso a vocês que saiam o mais rápido possível daí. Então, todos os funcionários, ao verem esta mensagem, se desesperaram. Irmão, vamos indo correndo para a saída agora. Acho que seria melhor tentar se esconder. Óbvio que não, irmão. Eles vão achar a gente uma hora ou outra. Silêncio. Eles rapidamente foram tentar ir até a saída do local. Porém, ao tentarem abrir a porta, perceberam que era tarde demais, e que estariam numa situação de apenas morte a partir dali. E cada um se separou para tentar procurar um esconderijo que, de alguma forma, não fosse encontrado pelo o que quer que seja que mataria eles. Então, infelizmente, um por um foi morto pela criatura, no qual estranhamente lembrava o aspecto de um rubloxiano comum. Apenas dois dos funcionários acabaram sobrevivendo no final. Após isso, as luzes do local voltaram a funcionar. Porém, eles estavam relutantes de sair de seus esconderijos, com medo de que ainda não estivesse acabado, e que a criatura estava tentando pregar uma pegadinha neles. Mas, sem tempo para pensarem, foram teletransportados para uma das áreas da empresa, fazendo eles pensarem que era o fim deles. A gente com certeza está em perigo. Essa entidade ou qualquer coisa que ela é, é aparentemente bem poderosa. Sim, conseguiu de alguma forma teletransportar a gente para cá. Mas então, olhos vermelhos são vistos por ambos, o qual faz eles pensarem que é seu fim. Porém, no momento em que a criatura estava a um passo de matá-los, algo inesperado acontece. Um prédio tendo sido afetado devido ao apagão, partes do teto ficaram frouxas. Então, naquele momento, um dos pesados blocos do teto caíram sobre a criatura, no qual estranhamente a fez desmaiar. Sem hesitar, um dos desenvolvedores restantes quis ver se aquela criatura era realmente real, ou algo imaginário. Porém, ao tentar arrancar a suposta máscara, não saiu nada. O que os fez perceber que era realmente um monstro real. Porém, rapidamente foi provado o contrário. Devido ao forte impacto que o bloco do teto fez da criatura, a fez enfraquecer, revelando que ela, na verdade, era Shadletsky disfarçado este tempo todo. Pera, que p*** é essa? Eu não acredito. É o John Shadletsky? Por que carambolas ele faria algo desse tipo com todas as companhias relacionadas ao Roblox? John Shadletsky então lentamente se levanta do chão, ainda enfraquecido devido à fratura causada pelo bloco do teto. Então, revela a sua motivação para tudo aquilo, no qual deixou ambos os funcionários realmente confusos. Bom, eu fiz tudo isso por vingança. Vingança a todos no qual sempre botaram a culpa em mim pra tudo. Algum problema nos servidores do Roblox? Culpa o John. Algum bug em um dos eventos novos? Culpa o John. Sempre, sempre culpa do John. Por quê? Por que sempre culpa minha? Foi isso que me perguntei. Então, fiz a decisão de tomar uma poção roubada da mansão de Yorick, o qual me fez tornar-me no monstro, o boxeano que estava antes. E assim, de cada em cada empresa, matei todos aqueles no qual falaram que a culpa era minha, incluindo vocês, no qual tiveram a sorte de terem sobrevivido. Primeiramente, tudo isso por causa de uma zoeirinha que decidiram fazer há, tipo, nove anos atrás. E segundo, eu nunca falei culpa o John nos fóruns. Falou sim. Muito bonita e bacana a história, mas queria saber, agora que tu f*** com todo o nosso projeto do HallowZiv, o que a gente faz? A gente não tem nem um mês direito pra fazer. Faça um mal feito, como os últimos eventos foram. Mas daí, qual seria o propósito de fazer um evento se ele não traz o que ele deveria trazer? Diversão. Dinheiro. Apenas. Dinheiro anda falando mais alto que o amor pelo projeto pra você já faz uns quatro anos. Bom, se é assim, acho que então só seria mais fácil não fazer nada mesmo. Pois é. Então, assim, a comunidade do Roblox não viu a HallowZiv de 2019 e, na verdade, nunca mais viu desde então um evento de Halloween. Pelo menos até agora. Pelo menos, até agora. Bom pessoas, então esse foi o vídeo bem SPOOKY que fiz pra vocês com um especial de Halloween. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e... Até a próxima! Até a próxima!